Chegando é Imperatriz do Maranhão A gente vai parar aqui pra abastecer E... isso mesmo Vamos comer alguma coisa Ainda tem chão ainda pra rodar Vamos ver se a gente acha aqui um churrascarim, um restaurante, qualquer coisa A tensão, a dar-se A tensão, a dar-se A tensão, a dar-se Até o momento eu rodei 606 km Marcando 12.7 A BRzinha tá ajudiada no Maranhão Muito remendo, o carro pula muito Tem que reduzir a velocidade E aí tá o rendemão de lá na frente Atenção, bombada Atenção, bombada Bara tio, bara tio Atenção, bombada Atenção, bombada Atenção, bombada Atenção, bombada Saindo agora do posto em Imperatriz Deu 309 km E o carro pegou 25,34 litros Fez 12,20 nessa pernada Agora a próxima cidade é a Sailândia 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 A CIDADE NO BRASIL